Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia e agora para o vídeo de análises e aluguéis. Se você não viu o vídeo de notícias que acabou de sair, tá no primeiro comentário aqui junto com outros vídeos que você deveria focar e assistir também. Mas, finalmente, após minha ausência no dia de ontem, vamos dar uma olhada nos aluguéis aí, tanto de segunda como de ontem mesmo, terça-feira, tá bom? Então, atenção, oi BR3 na tela, claro, vídeos aqui de oi, de bom dia, etc e tal, não deixe de conferir. E, claro, deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram, Moro ao dinheiro oficial e entrar no Telegram, tá? Então, oi BR3 na tela e, claramente, sofremos pancadas aqui de queda no ativo, tá? E aí, os aluguéis deram uma caída também de sexta para segunda, mas volta a subir aí um pouquinho no dia de ontem para 147 milhões aí de volume financeiro, com seus 77,7 de quantidade de contratos aí, milhões, é claro, né? E o que esperar para oi? Galera, tudo que cai para um lado, geralmente corrijo para o outro, tá bom? Por isso que eu falei, geralmente, é porque não temos certeza, tá? E aí, tem que prestar atenção no seguinte, o ativo está batendo numa região muito forte, que é o 1,80, tá? Então, a expectativa é que ele volte aí para uma correção do 1,90 ou até o 1,96 é boa. E quem sabe voltar para uma alta, tá? Por enquanto, ele está ameaçando o padrão de alta aí da nossa querida oi BR3, mas, claro, nós temos uma LTB rompida, não seria absurdo um toque na LTB para enganar a galera e depois o ativo voltar a subir, tá bom? É um dos cenários possíveis para oi BR3, não significa que será o que acontecerá, tá bom? Nossa, ficou estranho isso, né? Mas, enfim, nós tivemos dois dias de quedas fortes, teve na sexta-feira também teve uma quedinha chatinha, então, de olho numa correção para oi, para cima agora, tá bom? E a expectativa é boa, né? Apesar dos pesares, a venda da Infracol para o BTG está seguindo a linha estratégica da oi. Então, assim, tem motivo para cair esse ativo tanto assim? Não tem tanto, acho que é mais uma euforia vendedora aí da galera, tá bom? Dos institucionais, dos grandes players aí, os grandes players que movem os ativos, não os CPFs. Se alguém te falou isso, bloqueia a pessoa, para de assistir esse fulano, para de cair nessa ladainha. CPF não move qualquer ativo na bolsa de valores, tirando aí no máximo uma MMX da vida que tem baixo volume, se bem que hoje em dia está com 4,22 milhões, bastante coisa, tá? Mas não move, galera. Quando ainda mais, mesmo que mova, quando você vai lá, CPF se aventurar a tentar mover um ativo de baixíssimo volume, vai ter um grande player de olho lá para te lascar, tá bom? Então, abre o olho que se fosse fácil, estava todo mundo milionário, tá bom? Então, o IBR 13 é isso que eu tinha para falar e foca no longo prazo. O IBR 13 não é especulação, é investimento, tá bom? Quer fazer especulação? Aprende day trade ou swing trade de curto prazo, tá bom? Saiba dividir o perfil do investimento que você quer fazer. IRB 6,25 parece que começa uma reação aqui interessante. O volume caiu para 6,28 lá na segunda-feira, mas volta para 6,35 milhões, é claro, né? Agora, na terça-feira, o preço médio fica estacionado ali nos 6,15. Ou seja, claramente ali, as realizações dos vendidos e as entradas de novos vendidos mantém o preço nos 6,15. Pelo menos tivemos uma alta aí no dia de ontem para os 6,25. Vamos dar uma olhada em IRB. IRB ali nos 181,51 milhões de volume. 1,3% de alta, rompendo ali a região dos 6,20 e renovando um topo ascendente. Atenção para isso, respeitamos uma LTA, os topos estão ascendentes, os fundos estão ascendentes, expectativa é boa. O ativo já teve dois spikes de alta que não se sustentaram e era meio óbvio isso daqui, apesar de não haver certezas no mercado. Mas agora, nós podemos imaginar que uma nova alta ali, rompendo 6,43 vai nos levar ao 6,62 de novo, que a gente tem o 6,68 aqui em cima também. E a gente pode imaginar que agora rompe topo e volta a subir, tá bom? Lembrando que IRB, dia 20 está chegando. A gente tem aí os novos números de fevereiro, né? E aí, logo, logo, o balanço do primeiro trimestre de 2021, que é o que a gente espera para IRB por enquanto, para movimentar o ativo. Sem mais, IRB é isso, tá? Cogna na tela, subimos para o 4,33, personagem no 4,02. O volume deu uma caidinha para 6,57 ali, volume financeiro. Quantidade de contratos, 1,63,439. E tá tudo maravilhoso para a Cognax. Se tem um ativo que deu orgulho, foi Cogna no dia de ontem, que apesar de um repique no 4,27, voltou a subir aqui no próprio pregão. E a expectativa para um 4,47 agora tá boa no dia de hoje. Atenção para isso, 5,87% de alta, incrível no dia de ontem. 409 milhões de volume, quase 410, né? E o ativo volta a decolar bem legal, rompendo o 4,27 e sustentando, a gente já pode imaginar, numa nova pernada de alta para esse ativo. Lembrando, já corrigiu para o 4,27 ontem. Não significa que não corrigirá hoje. Na verdade, o movimento ideal seria abrir com leve gap de alta, corrigir para o 4,27 e voltar lá para o 4,47 e continuar rompendo topos, tá bom? Seria um movimento ideal. Mas nem sempre o ideal, ou melhor, quase nunca, acontece. Então, de olho nisso para a Cogna, Bela Alta, quem trabalhou posição, quem aguardou, agora vai colher os frutos aí, provavelmente, porque o ativo está indicando uma continuação de alta. Tá, Gafisa na tela, 4,54, nós temos o preço médio lá no 4,68. Nós tivemos ali 4,48 na segunda e o volume aqui caindo de segunda para terça e de sexta para segunda também, no caso da Gafisa, tá? E aí, Gafisa não expulsou tanta reação assim, mas pelo menos deu um spike de alta, que se você olhar para trás, eu falei sobre isso no fechamento diário. Nós temos uma LTA rompida aqui, justamente por isso que a gente teve um spike. E aí o ativo rompeu o 4,52 de novo, superou e utilizou como região acima ali de suporte, tá bom? Não foi exatamente o 4,52, mas deu para entender o que dizer, né? Então, de olho em Gafisa, ainda tem bastante coisa para provar, mas pelo menos nós começamos a ter uma LTA rompida aqui no ativo, bem bonitinha, inclusive. E aí pode ser que seja um novo patamar, tá bom? Então, de olho, a galera de Gafisa aí que trabalhou posição, respeitou uma LTA. A expectativa é que continue respeitando. Por enquanto, ainda foi um movimento bem fraquinho. A expectativa é que venha um movimento mais forte aqui em Gafisa agora para uma alta. Mas, bumbum na parede para a galera de Gafisa, a paciência, galera, é o que te traz dinheiro, tá bom? Então, foca nisso aqui, principalmente em Gafisa, né? E aí, JHSF 687, preço médio lá no 689. Nós tivemos aqui uma diminuição de aluguéis de 153 para 133 para 131 no dia de ontem. E aí a cotação flutuou para o 684 na segunda para 687 no dia de ontem. Tudo certo, nada resolvido. Lembrando que teve uma notícia muito boa de JHSF. Vou ver se eu trago aí durante o dia aí, só para atualizar vocês, tá bom? Mas, JHSF teve uma bela de uma notícia ali. E aí pode ser que a gente veja um spike de alta hoje. Seria interessante para ver esse rompimento aqui dessa LTV. Por enquanto, nada ganho. Tem que romper o 705 ainda, tem que romper o 729, 735. E nós queremos ver aí uma JHSF lá na região do 790 com 829. Beleza? Mas, então, expectativa boa para a JHSF também. Ela está se defendendo muito bem aqui no 676. E a expectativa é que ela continue seguindo uma LTA ali e indo embora para o alto e avante. Tá bom? Sem novidades, de olho na notícia da JHSF. Vamos falar agora da nossa querida, né? Via Varejo, que tem ali o 12,49 como preço médio também na segunda-feira. Os aluguéis deram uma aumentada aqui de sexta para segunda e de segunda para terça. E nós temos ali a cotação subindo também, de 12,47 para 12,57 para 12,61. Então, o ativo ele anda com bastante vai e volta ali, como vocês podem ver aqui no gráfico. Ele sobe, ele bate no 12,81. Ele formou uma LTB, que está sendo bem respeitada. E temos fundos cada vez mais altos aqui perto da LTB. E aí, para romper essa LTB é um pulo. Rompeu 12,81 e se firmar lá em cima é o que a gente quer ver, né? Então, nós já tivemos ali um toque no dia 8, no dia 9 e ontem aqui em 12,81. A expectativa é que rompa mesmo. Nós temos uma LTAzinha aqui também para brigar com essa LTB. E a expectativa está boa aí para a Via Varejo hoje, hein? Será que teremos um dia de spike de alta? Torcemos para que sim. Teve 510 milhões de volume no dia de ontem. E Via Varejo aí exaltando os humilhados finalmente. O ativo está voltando a dar uma subida mais convincente. Quem comprou lá na baixa dos R$11,00, agora está rindo à toa, né? Eu mesmo trabalhei posição ali por perto do R$11,50. Estou tranquilo aqui em Via Varejo. E a expectativa é boa para o longo prazo. Surfar aí uma comprinha de longo prazo, tá bom? Então, Via Varejo, só alegrias. Magalu também, ó, parece, ó, 22,2 no dia de ontem de fechamento, ou seja, deu uma tropeçada de sexta para segunda, mas de segunda para terça, deu uma decolada aqui para 22,2. O volume volta a subir na segunda, mas volta a diminuir na terça-feira, ou seja, voltamos basicamente para o volume financeiro da sexta-feira na parte de aluguéis e o ativo ali se mantém numa alta. Então, vamos dar uma olhada em Magalu no gráfico, que é o que mais importa no fim das contas, tá bom? Então, Magalu volta a tocar aqui a LTB, lembra a LTB do canal de baixa? Está tocando nela agora. Então, atenção para esse ponto que pode vir uma pressão vendedora. A expectativa é que rompa, tá? A expectativa é boa, lógico, que rompa essa LTB e retome ela lá para cima. Mas, por enquanto, nada ganha e o ativo ainda precisa provar algumas coisas. Mas que temos uma nova tendência de alta aqui, que meio que querendo cancelar essa tendência de queda, nós temos, tá bom? No gráfico semanal, então, isso é muito mais visível. Um padrão de reversão sendo executado no gráfico semanal, de olho, galera, nos R$23,00. R$23,00 é o ponto-chave para entradas de venda ou de compra em Magalu, tá bom? E claro, né? Se você crê que vai chegar até lá, você já deveria ter comprado, né? Mas, enfim, não é recomendação de nada. Cuidado com a tia Magalu aí, porque apesar dessa recuperação, tem que lembrar que ela está em queda ainda. Nós estávamos ali no R$25,59 há um mês atrás. Agora estamos no R$22,20, já chegamos a buscar o R$19,28, tá? Então, assim, está em queda? Está em queda, galera, presta atenção. No curto prazo, no longo prazo, Magalu é alta infinita e para desconfigurar essa alta, vem queda aí. É óbvio, se vier, né? Então, assim, atenção Magalu aí e atenção para a LTBzinha, se for rompida. A gente deve ver esse ativo bater R$23,00 ainda hoje. Beleza? Nelgrid na tela, R$7,9, os aluguéis ali nos R$3 milhões, R$7,92 na segunda-feira e os aluguéis nos R$5 milhões, claramente uma alta de aluguéis aqui de sexta para segunda e uma diminuição de aluguéis de segunda para terça, tá bom? E o ativo, sem novidades aqui, de aluguéis que não movem muito ali aquela região, aquele ativo da Nelgrid, até me perdi aqui agora, fui ler uma mensagem aqui. Mas, enfim, Nelgrid nos R$28 milhões de volume, ok, tá vendo como os aluguéis não fariam nem cócegas, tá bom? E aí 0,25% de queda, o ativo não faz um padrão feio não, apesar da queda, o ativo colocou a perninha no 802 e faz um fundo ascendente aqui em regiões de topo dos próprios dias anteriores, apesar das violinadas, o ativo tá bonito. Fundos ascendentes, topos ascendentes, sem novidade nenhuma aqui em Nelgrid e parece estar querendo engatar uma alta, apesar da dificuldade de acreditar nisso. Lembrando, no gráfico diário, nós temos um padrão de reversão. Então, um bumbum na parede aí, galera, da Nelgrid. Claro, não viva a sua vida em torno de um ativo só, tá bom? Trabalhou posição, beleza, mas foque em outros ativos, tá bom? Diversifique, não fique dependendo só de um ativo para você não passar mal aí no mercado financeiro, tá bom? Tudo meio incerto para Nelgrid ainda, bumbum na parede, tá? A L3 na tela, 8.7 de fechamento, preço médio lá no 8.98 e o ativo tem uma subidinha de aluguéis aqui de sexta para segunda e de segunda para terça, que foi de 46 para 51, 51 para 52, o ativo subiu de 8.7 para 8.76 e voltou para 8.7 ali na terça-feira, tá bom? Então vamos dar uma olhada no gráfico aqui de A L3, que aí você vai ver que o ativo ele deu uma tropeçada no dia de ontem, afinal ele rompeu a LTA na segunda-feira e utilizou a LTA como resistência na terça-feira, tá bom? Então o ativo pode voltar a cair ali para o 8.47 e depois o 8.06 lá embaixo, lembrando que o ativo no gráfico diário também está numa LTB e que o negócio pode estar azedando de novo, pode ter sido só uma movimentação de repique, seria até o mais esperado. Então bumbum na parede, galera, da L3 também, que o negócio está feio aí, o negócio não está convincente, tá bom? Agora vamos direto para a local web ali no 27.2, né? O ativo subiu de 26.06 para 26.17 e de sexta para segunda e de segunda para terça de 26.17 para 27.2. Bastante tropeço aqui durante a intraday nessas regiões aí de subida e a galera fica eufórica, fica com medo, tá? Mas não tem por que ter medo. O volume caiu de 78 para 69 e de segunda para terça, mas subiu de sexta para segunda, de 75 para 78. Porém, se caiu de segunda para terça, esse é o foco, tá bom? E aí o local web voltou a decolar aí no dia de ontem, tá bom? Apesar do tropeço na segunda, a galera fica tensa, sem motivo. O ativo volta a decolar perto das máximas aí do dia 8 de abril e deixa aqui uma região de fundo nova, que também é a região de topo ali atrás, tá bom? É só traçar uma linha. Tá bonito, sem novidades, o local web aí decolando 3,94% no dia de hoje, ontem, né? 28,24% logo ali rompeu, a gente já pode imaginar 29,91% e o ativo que andou ali na região do 20,90% já dá muita alegria para quem comprou e foi paciente. Eu sei que eu estou posicionado, eu sei que eu estou tranquilo e focado em longo prazo nesse ativo, tá bom? E para acabar, WEG no 74,98% não anima muito. O ativo teve uma diminuição de sexta para segunda em aluguéis e um aumento de segunda para terça em aluguéis que superou a sexta-feira, mas ainda está menos do que a quinta-feira passada com 9,68%, tá bom? E aí o ativo, ele manteve o 75,51%, nem tinha visto isso daqui, tá bom? Agora ele perde e volta para o 74,98% na terça-feira. Vamos dar uma olhada em WEG rapidinho. WEG 3 com seus 383 milhões de volume, 0,7% de queda, o ativo respeitou o 7,665% na segunda e nem chegou a tocar na terça, brigando ali na região do 74,97%, tudo meio incerto para WEG 3 também, no gráfico diário parece inverter e querer cair no papel. Então atenção, todo esse movimento de alta pode ter sido só um repique mesmo para voltar a cair e romper fundos. Muita atenção em WEG 3 também, nada está ganhando, beleza? Então bom dia para você, se você não viu o vídeo de notícias, sugiro que você assista aqui no primeiro comentário, também tem lá no próprio canal e lá no Telegram você acha tudo. Dá o like aí, se inscreve, compartilha, tenha um bom dia de bumbum na parede, me segue no Instagram, moradinho oficial, entre no Telegram, vejo vocês mais tarde.